A história que vamos contar agora é uma história motivadora, uma história que motiva você que está aí em casa a não abraçar as mãos, esperar que todas as coisas aconteçam e vamos mostrar para você na íntegra, passo a passo, como é a história de superação e também de sobrevivência aqui em Moçambique, concretamente na África. Vamos contar para você a história do jovem senhor já aqui em Moçambique, aqui nos orgulhos da cidade da Beira, o que ele faz para poder sobreviver, o que ele faz para poder sustentar a sua família e assim por diante. Convido você aí do outro lado a ir junto comigo conhecer essa história que é simplesmente emocionante. Vamos a isso! Transcrição e Legendas Pedro Negri Para darmos início a essa conversa aqui, gostaríamos de saber sobre esta pergunta. Senhor Luiz, você tem um emprego fixo assim, em uma empresa, assim por quê? Não, não tenho. Então o que o senhor tem feito para ganhar aí o ganha-pão de ar? Ganha-pão de coisas das pessoas. Como um técnico? Eletrônico. Eletrônico. E será que com essas reparações que o senhor tem feito, dá para ganhar o dinheiro para sustentar a família 30 dias, 30 dias por mês? Sim, batalhando assim mesmo, arrasta. Não é comum. Exatamente. É interessante. E deu para ver que o senhor é um pai de família. Sim, sim. Já com uma esposa. Sim, sim. E atualmente com quantos filhos? Com três. Exatamente, com três filhos. Ele não tem um emprego fixo. É um técnico eletrônico, repara aí os celulares e as TVs. As TVs. Será que, como tem sido o reembolso, o dinheiro que você tem reparado, será que tem sido o suficiente para sustentar a família? Não é suficiente não. Isso é para aguentar. Será que tem uma esquemativa mínima de quanto custa uma reparação, digamos, de uma TV que teria queimado, por exemplo? Teria queimado. 500 metikais, 100. Exato. E é interessante, é interessante. É muito. Dá para aguentar, não é como? Exatamente. Porque a vida aqui é mesmo dura. Nós sabemos, nós como moçambicanos, nós sabemos que a vida aqui não é nada fácil. Para termos, pelo menos, 500 metikais mesmo, temos que lutar, temos que batalhar muito. Então, isso é algo interessante. Então, pessoal, aí vai a dica. Não cruze os braços quando as coisas estão difíceis. Então, temos que o quê? Temos que batalhar, temos que lutar. Temos aqui o exemplo claro. Ele tem uma técnica, sabe fazer alguma coisa, mas não há falta de oportunidades. Então, ele aproveita aquela oportunidade e começa a arranjar as coisas das pessoas e ganha algo. Nos conte agora a sua história. O pessoal que está aí do outro lado quer saber qual é a história do seu filho. A minha história, para eu virar a ser mestre, foi na falta de um emprego. Recorri também a um colega, um mestre, que andou comigo muito tempo. Eu tentei trabalhar com ele até virar a ser mestre. Por hoje, do seu trajeto, do seu trajeto. Desde as dificuldades que tem enfrentado, mesmo que tanto como mestre, como tanto como pai de família. Sr. Luís, você poderia nos mostrar a sua casa, a sua família, se não quero que fosse mostrar. Vamos, vamos, vamos. 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 Isso aí, agora estamos aqui na casa do Sr. Luís. Ele vai mostrar para nós na íntegra. Aqui, casa esta. Esta é a minha esposa. e como que é lá dentro da casa. Agora vamos entrar na íntegra da casa. Vocês vão notar aí que é uma casa humilde. Então vamos entrar. Música Estamos aqui no interior da casa do senhor, da senhora menina. Como ele disse que é técnico, dá pra notar aqui muita coisa que tem a ver com reparações, com sistemas que ele tem reparado. Conseguimos ver aqui, essa é a vossa sala. Sim, sim, é a vossa sala. Então vamos na sala, dá pra ver aqui que é uma sala muito pequena. Eu nem faço ideia de quanto por quanto aqui. Nem três pessoas aqui mesmo, é bem aglomerado. Vai pessoal, e notem também que o chão não está sementado, não é de cimento. E quando chove provavelmente entra água aqui. Sim, sim, entra água. Sim, sim, entra água. Música Sim, como tu tinha me dito lá atrás, né, que o senhor Luiz, ele é casado, estamos aqui com a esposa, né. Quais são as dificuldades que a senhora, como a mãe, a representante desta família, como mulher, quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado aqui? A gente tem uma coisa, ela é um socialism quanto numérica. A gente que tem uma coisa, eu fazem uma coisa, né. A noite, eu estava em casa, então eu chego ao norte. Quando chove a inviting our minha casa, eu esti amadite, eu n'ai mais dito, eu nunca encontrei uma coisa com a doença de novo. Eu comecei a chorar o que hoje, meu marido levou por buscar, encontrei sempre a Eu chamo alguém para ir fazer trabalho, dia sim, dia não. E no dia que ele não vai, nós ficamos também com fome. Deu para o tiro, fazer o que, mas é passado. Se a Michada pediu só a noite, não são todos que estão. Sabemos que a alimentação das crianças é muito diferente de nós adultos. Como tem sido para leite de criança e tudo mais, a alimentação de bebê? Eu não tenho saudável, mesmo leite de peito. Eu não tenho condições de comprar papas. Eu não tenho dinheiro que eu consigo comer aqui de farinha, arroz para poder comer. Assim também vocês estão vendo nada com febre. Eu não tenho nem moeda para poder ir no hospital. Notem que é uma situação muito difícil. Nós precisamos agora da vossa colaboração. Nós sabemos que vocês são pessoas que têm essa vontade de ajudar. Já ajudaram muitas vezes as outras pessoas. E queremos agora que vocês abram vossa mão aí e ajudem nesta causa. Com aquilo que a gente conseguir, como vocês veem aqui, que uma das necessidades é o chão e também a alimentação. Então, pessoal, vão aí, comece já a fazer as forças de ajuda, contribuições, para que a gente possa dar uma mínima coisa para esta família que está passando por uma necessidade mesmo enorme. Como vocês podem ver, além de muitos jovens, com muita força ainda, com vontade de trabalhar. Antes der Brain, em governar em casa colaboração, com Stacy, que é um bom deária comberto. Sim. Mons problemas com atletas dignitственно, Então se fizerem no cidadá de 15 dias de trânsito. Se inscreva plastics com drogas do tranqüeração membro de sérrey. Oigan e deixam no dRL e言需要. Sem nossos placas no códigos quiserem também. A casa é muito pequena, depois quando chove, entra a água de cima do baixo e não tem chão, o chão está ali mesmo. Eu estava pedindo muito para aquele mesmo que tem coragem assim, para poder ajudar ele a ter emprego, trabalhar com isso que ele faz de buscar, tu me ajuda. Porque não é sempre que ele faz esse trabalho. Exemplo está aí, o que ele não foi chamado ninho se tu vai fazer trabalho. E assim vamos dormir com fome do batismo. Notamos aqui que eles tem um bebê e quantos meses tem esse bebê? Tem cinco. São cinco meses, cinco meses. Eu tenho cinco meses e ela precisa ainda daquela sovinha, precisa daquele dente, não só o materno, mas também o artificial para ter aquela saúde equilibrada. Então pessoal, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos mostrar a nossa solidariedade com os que precisam. Agora vocês poderiam saber onde vocês dormem. Não necessariamente mostrar, mas nos dar alguns detalhes sobre isso. É um sítio de dormir bem muito. É muito difícil porque levámos o quê? Dormimos no sítio lá de um o quê? Quase uma cama ali, de um solteiro aí. Aí, por exemplo, um saco, um posteiro, uma maneira para dormir. Não é um sítio mesmo nas circunstâncias. Será que vocês têm um colchão assim que vocês põem por cima desta cama? É difícil. E nesta cama, note que a cama que ela disse é uma cama de solteiro, eles sendo casados, mais uma necessidade com três crianças de ter como dormir. E não é um bom de solteiro. Não há dúvida que eles estão aqui em casa? E as crianças, onde eles dormem? Eles dormem, eles dormem, eles dormem. Eles dormem, eles dormem. Eles dormem, eles dormem e me vestem. Eles dormem, eles dormem. Eles dormem, eles dormem na cama. uma cama de solteiro, vão aglomerar 5 pessoas, só estão a ver como que é dura a vida aqui do outro lado, aqui em Moçambique, na África. Então aquele que tem, eu não paro de falar isso, aquele que quer, que tem vontade, que tem condições de ajudar, esta é a hora de abrir a mão e dar aquela força, dar aquele forte abraço, sentido financeiro, aqui dá para ver que é a parte onde mais se precisa, é a parte financeira, não a parte emocional mesmo necessariamente, não que não seja necessária, mas precisamos mais da parte material mesmo para suprir algumas necessidades aqui que são muito necessárias. O chão é de barro mesmo, uma top, como dizemos, lama, só que ela está seca e aqui é onde organizam os pratos, os talheres, as louças, mas notem que aqui também não temos as colheres, nem os garfos, está tudo mesmo assim, eles fizeram isso aqui de madeira, para poder organizar apenas os seus pertences, e aqui temos alguns baldes, esses baldes geralmente são de farinha e arroz, mas olha só o que tem apenas água, então esta é a parte também da alimentação, que deveria estar ali, mas não existe, e é mais uma necessidade, que é mesmo muito precária, que deveria existir aí. Aqui em casa de um técnico, normalmente tem corrente elétrica, tem energia, mas olhe só situações perigosas em uma família que tem ainda crianças. Música Música Pediram já acender? Ligaram essa luz? Diz-se possível. Música Para terem uma ideia do que estamos já falando. Música 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 Amém. Olha. Ela já está acesa. Luz apagada. Luz apagada. No instante. Pode ligar para a luz, por favor? Geralmente usamos um interruptor. Então, usamos este método para vocês terem uma ideia. Então, a luz já está acesa. Então, chegado a hora de nos despedir. Da família do Luiz. Esta foi mais de uma história de vida. Uma história de sobrevivência. Uma história de luta. E deixar uma família do Luiz aqui com ainda um sorriso no rosto. Por mais das dificuldades. Então, gostaria de deixar aí algumas considerações finais. Algumas palavras que talvez tenham se esquecido ali atrás. Sinto a nossa vontade. de dizer que estamos muito felizes pela vossa visita. Viroguem nos visitarem. E para continuar assim sempre, né? Visitar os outros também. que estão a precisarem. Que estão a precisarem. E para não acabar. Estamos muito felizes. Muito felizes mesmo pela vossa visita. E para continuar assim sempre, né? Visitar os outros chãos a precisarem. Porque, e para... As pessoas... Vendo pessoas repassadas. Não vejam... Está tudo bem. Não tem como. Vamos chorar para quem? Vamos viver mesmo por isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto